Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Segunda chamada, força alívio e traseira Segunda chamada, vamos lá Força alívio, tração e traseira Segunda chamada, vamos alinhar aqui Força alívio e traseira E depois já vem a derrubar em dianteira original Força alívio e traseira e dianteira original Pode vir as duas, vamos alinhando Para agilizar a saída aqui pessoal Força alívio e traseira e dianteira original Venham, venham Força alívio e traseira Força alívio e traseira